Já estou atrás! Já estou atrás! Já estou atrás! Vai! Ensaios a todo vapor para deixar tudo o mais perfeito possível. Essa é a primeira vez que o grupo de Teatro Fênix apresenta o espetáculo Sonho de uma Noite de Verão, de autoria de William Shakespeare. Nós estamos desde o começo do ano preparando os atores, primeiramente, depois preparando a montagem para estrearmos agora dia 7. São 24 integrantes que fazem parte do elenco da peça. Alunos da FURB e da ETEV e também pessoas da comunidade, já que o grupo é um projeto de extensão da FURB. Uma história cheia de encontros e desencontros que vai estar na temporada blumenauense de teatro. Se passa na floresta, tem fadas, tem elfos que encantam e desencantam os apaixonados. Para todos termos enforcados as nossas moezinhas para perder seus filhos. Está bem, senhor, está bem. Então eu rugirei mediamente com uma pombinha, docemente com um coxilão. Acontece na Fundação Cultural, no Auditório Carlos Jardim, sempre às 20 horas, tanto dia 7, quanto dia 8, quanto dia 9. Os ingressos custam 20 reais inteira, 10 reais meia ou com bônus na nossa página no Facebook. O bônus está lá, só as pessoas imprimirem e apresentarem na bilheteria. Os ingressos sempre são vendidos uma hora antes do início de cada sessão. O bônus está lá, só as pessoas imprimirem e apresentarem na bilheteria.